Olá pessoal, estamos de volta aqui com a questão 18. A questão 18 que diz o seguinte, no MS Outlook 2010, em sua configuração padrão, os e-mails armazenados na pasta Rascunhos. Então pessoal, é a questão de e-mail, ele fala do aplicativo Outlook, e ele quer saber justamente o que é que guarda a pasta Rascunhos. Basicamente, nos programas de e-mail, não só o Outlook, mas o Thunderbird e outros outros, a gente tem uma série de pastas. Inclusive, isso vale também para os serviços de web e-mail, como Gmail, Hotmail, entre outros. Então, a gente tem a pasta Caixa de Entrada, a gente tem a pasta Itens Enviados, a gente tem a pasta Rascunhos, a gente tem itens excluídos. Então, o que acontece? Ele quer saber justamente o que é que guarda a pasta Rascunhos. Então, a letra A, ele diz o seguinte, já foram enviados as mensagens que já foram enviadas. Então, as mensagens que já foram enviadas, elas vão ficar na pasta de Itens Enviados. Então, está errado a letra A. Letra B, foram recebidos e não lidos. Todas as mensagens por padrão que são recebidos ficam na caixa de entrada. Certo? Ficam na caixa de entrada. Nós temos aí duas alternativas que falam em foram recebidos, a letra B e a letra D. Só que um diz que não lidos, né? E na letra D, lidos. A diferença entre lidos e não lidos, basicamente, é o estilo que as mensagens ficam armazenadas. Na caixa de entrada, as mensagens não lidas ficam em negrito. E quando você clica na mensagem, e passa a ler a mensagem, ela deixa de estar em negrito, fica com o estilo normal, o que caracteriza para eles como lido. Essa é a diferença. Certo? E restam para a gente duas alternativas. Não foram enviados ainda e são mensagens indesejadas recebidas. As mensagens indesejadas que foram recebidas, que são os spams, elas ficam normalmente em uma pasta que é o lixo eletrônico. Quando assim, ela é considerada. Certo? Sobrando aí apenas uma única alternativa para a gente marcar, que é a letra C. Não foram enviadas ainda. Por quê? Porque o próprio nome está dizendo, são mensagens inacabadas. Não foram enviadas ainda. Então, significa que são inacabadas. Ou seja, eu estou ainda redigindo para poder enviar essas mensagens. Certo? Então, a resposta correta é a letra C. Muito bem. Vamos agora para a questão 19. Antes, a gente vai dar só uma recapitulada aqui no Outlook. Certo? Coloquei aqui dois slides para a gente dar uma recapitulada, que ajuda em uma outra possível questão que possa cair sobre o aplicativo. Então, vocês têm aí a tela inicial do Outlook. Lembrando que o Outlook, pessoal, ele não tem só a função de gerenciamento de e-mail, não. Certo? Ele também possui outras funcionalidades. Por exemplo, ele possui a função de calendário. E por consequência disso, a gente pode inserir nele determinados compromissos, caracterizando ele como um gestor de agenda. A gente também tem a parte de contatos, que a gente, inclusive, pode sincronizar também com o nosso smartphone. E tem a parte de tarefas. Então, ele gerencia todas essas funcionalidades. Aqui embaixo, a gente tem a parte de tarefas. Aqui a gente tem um calendário. Certo? E aqui a gente tem a parte de e-mail. Lembrando que aqui a gente tem a parte de contatos. Então, quando a gente quer visualizar os contatos, a gente clica aí e essa área de trabalho na frente passa a incorporar as funcionalidades do item selecionado. Ok? Então, ele é muito mais do que um software gerenciador de e-mail. Lembrem-se disso, porque de repente ele pode explorar essa característica do Outlook. E só para revisar, a gente tem aí as pastas que eu havia comentado com vocês. A gente tem a caixa de entrada, os rascunhos. Lembrando que existe uma diferença, né? No caso aqui, entre essas pastas aqui que eu tinha comentado com vocês, né? A gente tem a caixa de entrada, rascunhos, itens enviados, itens excluídos e caixa de saída. Itens enviados e caixa de saída. Os programas de web e-mail não têm essa caixa de saída. Certo? Aqui no Outlook, qualquer outro programa, cliente e-mail, possui sim. Professor, e qual é a diferença de itens enviados para a caixa de saída? Itens enviados, a gente já comentou. Ele guarda uma cópia da mensagem que foi enviada efetivamente. E a caixa de saída, ela guarda as mensagens que o usuário solicitou o envio, mas que ainda não saíram do computador. Porque o que é que acontece? O Outlook está instalado no seu computador. Então, você está lá redigindo a mensagem, clicou lá no botão enviar. Se a mensagem tiver um arquivo em anexo, por exemplo, de 10 mega, ele não vai ser enviado imediatamente. É necessário que essa mensagem ela possa ser enviada primeiro para o servidor, onde você tem uma conta de e-mail. Isso leva um tempo, por causa do arquivo anexado, que tem 10 megas, por exemplo. Mas o fato é que esse procedimento é automático. Toda vez que você clica no botão enviar, ele vai para a caixa de saída. E toda vez que, de fato, ele sai do computador, automaticamente, ele sai da caixa de saída e vai para itens enviados. Você não precisa interferir. Então, como é que você sabe que a mensagem, de fato, saiu do computador quando ela está na pasta de itens enviados? Enquanto ela estiver na caixa de saída, ela não saiu do computador ainda. Beleza? Agora sim, vamos à questão 19, que diz o seguinte. Na configuração de uma conta de e-mail, por padrão, as portas dos servidores de entrada e de saída de e-mail são respectivamente. Primeiro, ele usou a palavra respectivamente, ou seja, ele quer saber necessariamente qual é a porta do servidor de entrada e respectivamente, no caso, de saída de quê? De e-mail. O pessoal fazia muito tempo que eu não vi uma questão que fizesse referência às portas dos servidores que tem a ver justamente com os protocolos da camada de aplicação, que está relacionado diretamente com os serviços que a gente usa na internet. No caso aqui, ele está falando das portas dos protocolos de e-mail, sendo o protocolo de entrada e do protocolo de saída. Lembrando que quando ele fala em protocolo de entrada, ele pode estar falando do POP, ele pode estar falando do IMAP, já que existem os dois. Quando ele fala em saída, ele está falando só do SMTP. Certo? Então, é uma questão que fala de portas. Vocês não vão saber. Fazia tempo que, como eu falei, não vi uma questão dessa e eu acabei tirando esse tipo de conhecimento dos meus slides. Mas eu preparei um slide a seguir, certo? Para revisar as portas dos principais protocolos de aplicação que está relacionado com os serviços de internet. Depois a gente volta para responder o item. Então, nós temos aí, vou comentar com vocês rapidamente. Vamos focar, por exemplo, no que a questão está falando que são os protocolos de e-mail de entrada, que é um desses dois. No caso do POP, a porta é 110. No caso do IMAP, é 143. e no caso do protocolo de saída SMTP, você tem aí, no caso, a porta 25, que hoje foi alterada para a porta 587. Certo? E aí, pessoal, tem aí uma infinidade de outros protocolos. Por exemplo, a HTTP, que é o protocolo da web, usa a porta padrão 80. Certo? A FTP, que tem a ver com transferência de arquivos, usa as portas 20 e 21, que, na verdade, uma das portas é para a parte de autenticação. E a outra, no caso, a 21, de fato, tem a ver com a transferência de arquivos. E assim, a gente tem uma série de portas. Eu não vou comentar uma a uma, mas está aí, fica disponível para vocês. Vocês podem dar um pause e dar uma revisada nessas portas. Mas, voltando aqui para a questão, ele fala, primeiro, dos protocolos, porta dos protocolos de entrada. A gente poderia ter, então, aqui, como possível resposta, 110, é isso? Ou, então, 143. Não tem 143 entre as respostas. Então, não é em mapa que ele está falando, ele está falando de POP. A gente tem aqui, 110 e 110, que ele fala em respectivamente. Então, pode ser a letra A e a letra C. E o SMTP, que ele colocou lá, que eu coloquei para vocês, é a porta 25 ou 587. E ele coloca aqui, 25, atualizada recentemente para 587. A resposta é a letra A, questão considerada difícil. Caiu recentemente, 2017, da OCP no concurso da CODEM. Ok? Muito bem. Então, vamos para frente. Agora, fechamos as questões de revisão de internet. Falamos de questão de portas de protocolo, falamos de questões de protocolo de uma forma geral, a questão de Outlook, questões de navegadores. Enfim, fica aí uma revisão. Tem muito mais coisa, mas a gente tem que seguir porque tem outros assuntos importantes para a gente rever aí. A gente vai começar agora as questões para revisar os assuntos Word e Writer, que são os editores de texto. Ok? Então, vamos à questão 20. A questão 20 diz o seguinte, um recurso muito utilizado para a preparação de documentos diz respeito à formatação de margens do documento. O nome da guia do Word 2010 em sua configuração padrão que contém o ícone Margens que permite manipular as margens de um documento é... Pessoal, ele está falando aqui de Word, versão 2010, ele quer saber o ícone Margens o ícone ou então comando, que permite manipular as margens de um documento. Ele quer saber o nome da guia. Guia também é chamado de aba, questão bem decoreba. Vamos lá de novo aqui. Ele quer saber o nome da aba que está o comando Margens. Nós temos como alternativas letra A, página inicial, letra B, revisão, letra C, layout da página, letra D, formatação, e letra E, exibição. Quem tem na cabeça todas as abas, vamos dizer assim, do Word, sabe que formatação não é aba. Certo? Formatação é um procedimento cujos comandos estão espalhados em várias abas. Página inicial, layout de página, principalmente esses dois. Então, restam esses outros aí. Certo? Então, para mostrar para vocês na prática, eu vou recorrer ao Word e a gente vai lá mostrar para vocês onde está o comando ou ícone Margens responsável por definir as margens de um documento. Então, estou aqui, pessoal, no Word, certo? E aqui, na aba layout da página, ok? Existe aqui, dentro do grupo configurar página, a gente tem aqui, o item Margens. Quando eu clico em Margens, eu tenho algumas opções já pré-definidas e eu mesmo posso personalizar a minha margem. Beleza? Tranquilo? Então, a resposta é a letra C, layout da página. Ok? Muito bem. Vamos para a próxima questão, questão 21. Questão 21 diz o seguinte, foi solicitado a um técnico editar um texto, agora a questão, ele fala sobre o LibreOffice Writer, ok? Em português, formatando depois de editado em duas colunas. Então, ele foi formatado em duas colunas. Então, para colocar o texto em duas colunas, o técnico selecionou o texto editado em uma coluna e utilizou a opção colunas que fica no menu. Então, aqui no Writer, ele não trabalha com a, mas ele trabalha com menus. E aí, nós temos menu formatar, menu layout, menu editar, menu tabela e menu ferramentas. Quem conhece o Writer sabe que layout não é menu. Certo? Então, a gente tem o menu arquivo, editar, exibir, aí tem formatar, tabela, ferramenta, mas layout não tem. Então, é uma dessas outras alternativas aí. Ok? Então, para a gente mostrar na prática para vocês, certo? onde é que está o comando colunas, a gente vai mostrar para vocês na prática. Então, vamos abrir aqui o Writer. Então, pessoal, eu estou aqui no Writer, escrevi um texto aqui qualquer, ele quer fazer o quê? Transformar esse texto em duas colunas, ele disse que eu vou selecionar o texto em uma coluna, e a gente tem um menu aqui, formatar, ok? Ao clicar em formatar, vai aparecer aí um conjunto de opções, entre os quais a opção colunas. Então, eu defino aqui quantas colunas eu quero, por exemplo, eu quero duas, como diz a questão, e dou ok, e o texto vai ficar em duas colunas, né? Porque está pequenininho, certo? Eu posso até voltar novamente lá em colunas e definir o espaço entre elas aqui, ó. certo? E um centímetro, por exemplo, 0,1, 0,2, por exemplo, dá um ok, aí já tem uma distância maior entre as colunas. Ok? Então, vamos voltar aqui novamente para a nossa questão. A resposta, então, ficou a letra A, que é o formatar, né, pessoal? Então, vou voltar aqui novamente, pronto, letra A, formatar. Vamos, então, agora para a questão 22. A questão 22 diz o seguinte, ó. Utilizando o editor de texto, LibreOffice, Writer, na versão 5, instalação em português, e o sistema operacional Windows 7, como é possível, quer saber como é possível mudar a orientação da página para o modelo paisagem? Certo? Então, ele quer saber o passo a passo aí de como é que você faz no Writer para mudar a orientação. Essa questão poderia ser difícil se ele tivesse colocado mais de uma alternativa usando, por exemplo, o mesmo menu. Mas se vocês observarem, a letra A fala do menu editar, a letra B do menu arquivo, a letra C do menu formatar, e a letra D do menu ferramenta. São todas excludentes entre si. Se você souber o menu, você já sabe como é que faz para mudar a orientação de página. Certo? Então, a orientação de página padrão é o modelo o quê? Retrato. E ele quer mudar para paisagem. A gente tem aqui o modelo retrato. Certo? Ele quer mudar para o modelo paisagem. Então, qual menu a gente faz isso? Vocês pararam um pouco para pensar, tem muito a ver com a questão da estrutura. A gente está mudando a estrutura. Lembra um pouco que a gente viu quando a gente falou sobre margens. Lembrando que a gente falou da questão de margens no Word. Aqui a gente está falando no Writer. Certo? E tudo que diz respeito à mudança de estrutura. Lá no Word tem uma aba chamada Layout Tapagem. Aqui no Writer não tem um menu chamado Layout, mas tem um menu chamado Formatar, que ele é responsável pela formatação não só a nível de texto, mas a nível de estrutura, ou seja, a nível de layout. E observem que só tem uma alternativa que começa com Formatar, que é a letra C, que é a resposta da questão. Formatar, depois a gente vai para a página, guia de página, e na opção Orientação a gente muda para Paisagem. Vamos ver na prática esse procedimento sendo realizado. De novo, eu vou em Formatar, eu vou em Página, ele vai abrir uma janela, nessa janela eu vou na guia Página, e na guia Página eu mudo a orientação para Paisagem e dou OK, justamente do jeito que ele colocou na questão. OK, Formatar, Página, guia Página, opção Orientação, Paisagem. Então, resposta da questão, letra C. Vamos para a questão 23. Sobre o editor de texto, agora ele fala de Word, voltamos para a questão de Word, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. Então, vamos lá. Primeiro item. A verificação da ortografia e da gramática do texto no documento pode ser realizada por meio do acionamento da tecla de função F7. Então, F7 é como se fosse a tecla de atalho para esse recurso aqui, verificar a ortografia e gramática. Isso no Word. Vocês acham que isso está certo ou errado? Está certo, pessoal? Verdadeiro. Vamos ver na prática, certo? Esse procedimento funcionando e mostrando para vocês onde é que está esse comando verificar a ortografia e gramática no Word. Então, abri aqui o Word, vou digitar um texto, por exemplo, concurso do ITEP será domingo. Certo? Então, eu fiz esse procedimento aqui e observem que ele colocou um sublinhado anulado. Realmente, a palavra concurso está errada. Então, a verificação da ortografia vai corrigir essas palavras que estão erradas entre aspas. porque o ITEP não está errado, mas o ITEP é sigla. Certo? E aí, existe um recurso que está aqui na aba revisão, ou seja, eu vou revisar o meu documento chamado ortografia e gramática, certo? Cuja tecla de atalho eu vou passar o mouse em cima, vocês vão ver, o F7, eu clico aqui, ele vai parar nessas palavras e vai sugerir a palavra correta que eu posso, por exemplo, alterar. O ITEP, por exemplo, no caso aqui não está errado, é uma sigla, então, eu posso ignorar e assim eu terminei a minha correção ortográfica. Ok? Então, está na aba revisão, comando ortografia e gramática, responsável pela correção, entre aspas, daquelas palavras que tem um sublinhado do lado vermelho, porque ele faz a verificação com base no dicionário que ele possui, e a tecla de função, no caso, a tecla de atalho usada para isso aí, a tecla F7 está correta, o primeiro item. O segundo item diz o seguinte, o tamanho do papel pode ser configurado em dois modos possíveis, retrato ou paisagem. Interessante é que quando eu coloco essa questão na prova, antes de eu terminar de falar, de ler o enunciado, as pessoas já vão dizendo o verdadeiro, e na verdade isso aqui está falso. por quê? Porque retrato e paisagem tem a ver com orientação, como a gente já respondeu a questão anterior, e aqui ele fala em tamanho do papel, e tamanho do papel tem a ver com A4, com carta, com ofício, entre outros. ok? Então, está errado por causa disso. Beleza? Lembrando que isso está lá na aba layout da página, e a gente tem um no grupo configurar a página, margens, orientação, no caso, na questão, e tamanho do papel. Então, pessoal, só com essas duas aí, a gente já respondeu, porque a primeira aqui, V e F, só tem essa possibilidade aí, então, a resposta é a letra D. Então, às vezes, a gente já, com duas, a gente já consegue responder a questão, mas vamos ver por que está errado o terceiro aí, que pelo gabarito aqui está errado, o F. Então, a inserção de uma nota de rodapé em um documento pode ser feita por meio da execução do atalho Ctrl R. Está errado, o atalho não é esse. Eu vou mostrar para vocês onde está o comando inserir nota de rodapé e, por consequência, o atalho relacionar. Então, vamos voltar aqui para o Word. para a gente mostrar isso na prática para vocês. Então, a gente tem aqui no Word, na aba referências, não é na inserir, apesar do comando ser inserir nota de rodapé. Então, a gente tem aqui na aba referências o comando inserir nota de rodapé. Eu vou passar o mouse em cima e vocês vão ver qual é a tecla de atalho. Não é Ctrl R, é Alt, Ctrl F. Certo? que seria, no caso, a resposta correta. Então, aqui, a tecla de atalho correta seria Alt, Ctrl, F. Ok, pessoal? Então, resposta letra D, como a gente já havia comentado. Agora, vamos para a questão 24. No Word 2010, então, a questão novamente de Word, muitas vezes, presenciamos que a página seja quebrada em um local específico. Para inserir, inserir uma quebra de página manualmente, devemos clicar no local que se deseja inserir a nova quebra e na guia, não vejam que as questões são bem questões de coreba mesmo, você tem que procurar memorizar as abas, o que é que tem dentro das abas, divididos por grupo, no caso do write e os menus, o que é que tem dentro dos menus, as questões são assim, a gente só consegue memorizar fazendo mesmo e usando os aplicativos. Certo? Então, ele está falando especificamente aqui do comando inserir quebra de página. Certo? Ele está falando inserir quebra de página. Inserir quebra de página, normalmente, quem conhece esse comando usa ele através da tecla de atalho que é Ctrl, Enter, aproveitando aqui para revisar para vocês, só que ele quer saber qual o caminho, como é que eu faço para inserir essa quebra de página. Existem comandos no Word que eles podem ser usados em diferentes abas. É o caso da quebra de página. A quebra de página está tanto no menu inserir como no menu layout da página. Então, de cara, a gente já elimina a letra A e a letra B que falam em página inicial. Certo? Então, isso torna a questão um pouco mais difícil porque ela pode ser inserida tanto pelo menu inserir como pelo menu layout da página. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês como funciona pelo menu inserir e pelo menu layout da página. Então, eu vou voltar aqui para o Word. Eu estou aqui digitando o documento e quero ir para a página 2. Podia ter dado um Ctrl, Enter, mas eu posso usar aqui o menu inserir, certo? ou a aba inserir e aqui aparece dentro do grupo páginas a opção de quebra de página e ele vai lá para outra página. Então, inserir grupo páginas quebra de página. Uma outra possibilidade é layout da página aí dentro do grupo configurar página quebras e em seguida página. Ok? Então, tem essas duas alternativas. Se a gente voltar aqui para a questão em layout de página ele fala no grupo página aí está errado porque é no grupo configurar página então está errado aqui a letra D e os dois do inserir ele fala no grupo página e no grupo layout da página não é no grupo layout da página é no grupo página e clica em quebra de página a resposta então da questão é a letra C. Beleza? Agora vamos para a questão 25. A questão 25 diz o seguinte ó pessoal analisa as afirmativas sobre a ferramenta Microsoft Office 2007 configuração padrão certo? Então vamos lá ele diz o seguinte ó hiperlink vamos analisar hiperlink indicador e referência cruzada são recursos disponíveis no grupo links da guia inserir olha só certo? Vamos lá vamos deixar uma interrogação aqui daqui a pouco a gente comenta e mostra caixa de texto word art e símbolo são recursos disponíveis no grupo texto da guia inserir ou seja na mesma guia em outro grupo nova janela organizar tudo e estrutura de top são recursos disponíveis no grupo janela certo? da guia exibição uma questão considerada um pouco difícil porque exige um pouco mais na memorização desses itens aí certo? como é que a gente vai eliminar aqui as alternativas? vamos começar de baixo para cima certo? então ele fala aí da aba exibição e ele diz que nova janela organizar tudo e estrutura de top estão disponíveis no grupo janela vamos para a prática entrei aqui no word certo? na aba exibição tem aqui o grupo janela nova janela organizar tudo sim mas estrutura de tópicos está na aba modo de exibição estrutura de tópico é um modo de exibição portanto voltando para a questão está errada aqui estrutura de tópicos certo? porque está em um outro grupo que é modo de exibição então a gente já eliminou a 3 aí então pode ser como resposta pode ser só não pode ser no caso a letra E e a letra C vamos para o segundo caixa de texto word art símbolos são recursos disponíveis no grupo texto da guia inserir vamos voltar para lá vamos para a guia inserir e aí a gente tem aqui no grupo texto está pequenininho mas tem caixa de texto certo? tem o word art mas símbolo está dentro da aba do desculpe do grupo símbolos então o erro está aí certo? o símbolo está dentro do grupo símbolos e não do grupo texto só restou então o item 1 que é a resposta da questão está na mesma na mesma na mesma aba hiperlink indicador e referência cruzada no grupo links se vocês observarem aqui está aqui hiperlink indicador e referência cruzada no grupo links ok então pessoal então vamos voltar novamente aqui para a nossa questão então a resposta então ficou a letra A certo? a gente está finalizando aqui o nosso bloco já está nos 30 minutos mas só tem mais uma questão na nossa revisão do WordWriter eu vou fazer essa questão para a gente encerrar a revisão do WordWriter e iniciar o próximo trecho com o Excel e o Calc ok? então vamos responder essa questão aqui que diz o seguinte no Word2007 o botão sombreamento ele diz a função do botão mas ele não mostra o ícone certo? é utilizado para então para para quem não sabe o que é o botão sombreamento eu vou mostrar aqui para vocês certo? está na aba página inicial o botão sombreamento é esse aqui que tem um baldinho de tinta está dentro do grupo parágrafo e quer saber qual é a função desse dessa função aqui certo? então tem lá fazer o texto parecer como se tivesse marcado com o marca texto isso aí na verdade é função do botão que a gente chama de realce que equivale ao marca texto professor você tem como mostrar esse botão realce tem também está na aba página inicial e é simbolizado por esse ícone aqui inclusive parece um marca texto aqui pintado de amarelo botão realce certo? e esse aqui é o botão sobreamento inclusive ele tirou a resposta do que está escrito no próprio aplicativo muda a cor de trás do texto para a conselha da tabela ok? então se vocês observarem tem uma alternativa que fala disso que é a letra B ele colore o plano de fundo atrás do texto o parágrafo selecionado certo? insere um efeito de sombra em um texto ou desenho do WordArt isso está errado isso tem a ver com o botão efeito texto que é um A e letra D produz um efeito 3D e uma imagem a partir da inserção de sombra também isso não tem nada a ver então a resposta ficou com a letra B cuidado para não confundir com a letra A que é o botão realce então pessoal com isso a gente fecha aqui certo? a revisão de Word e de Writer a gente colocou uma única questão de tecla de atalho mas deem atenção a tecla de atalho principalmente nesses dois aplicativos certo? que costuma cair bastante questões de tecla de atalho nas provas de concurso sobretudo dentro desse assunto aí de adição de texto beleza? então encerramos aqui o nosso trecho com a revisão de Word e Writer daqui a pouco nós voltamos dando continuidade a nossa revisão com o Excel e Calc até lá então